Então, gente, chegou o grande dia de eu fazer uma acidificação caseira no meu cabelo, né? Eu não tenho acidificante em casa, né? Assim, acidificante profissional, então eu vou fazer esse acidificante caseiro usando vinagre de maçã misturado à minha máscara. A máscara que eu vou estar fazendo tratamento hoje é essa daqui, da Euseb, que eu tô simplesmente apaixonada. Ela já apareceu aqui algumas vezes nos vídeos. Se ainda não viu o meu vídeo eu usando essa máscara aqui, eu vou falar rapidinho sobre ela, mostrando aqui a consistência dela, que ela tem uma consistência média, ela vai escorrendo bem devagar, assim, ó, do pote, e ela tem essa cor amarelada. O cheiro dela é incrível, eu sou apaixonada por esse cheiro adocicado, muito, muito, muito bom mesmo. Ela deixa o meu cabelo bem, assim, macio, muito gostoso, sensação de hidratação potente mesmo. Eu amo essa máscara, não tenho nenhum ponto negativo pra falar sobre ela, só amores. Essa acidificação, antes de trazer pra vocês, eu fiz uma pesquisa. Então, as pessoas que são especialistas em cabelo, dizem que o melhor modo de fazer o acidificante é usando um creme hidratante e usando ele na finalização do tratamento. Ou seja, embora eu já tinha visto algumas pessoas misturando na máscara capilar, e eu já fiz isso também, mas eu vi que o mais indicado é misturar no condicionador. Então, o condicionador que eu vou usar vai ser esse daqui. Vou lavar o meu cabelo com esse shampoo aqui. Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer um tratamento barato e ficar com o cabelo divinamente, espetacular. Esse shampoo aqui, eu não lembro quanto foi, mas eu acho que, se eu não me engano, nada foi R$12,00 o shampoo. Eu sei que o condicionador eu paguei R$10,00. Então, o condicionador foi R$10,00, esse aqui foi R$12,00, foi R$10,00 também. Foi porque eu comprei em lugares diferentes. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos acompanhar até o final, canal, tá bom? Pra vocês verem o resultado. Olha aí, gente. Acabei de fazer a higienização do meu cabelo. E esse shampoo aqui, gente, ele é simplesmente maravilhoso. Já vou aproveitando, né? Já vou fazendo a resenha desse shampoo aqui nesse vídeo. Gente, esse shampoo aqui, sem palavras, viu? Como sempre, no meu cabelo Monange, não decepciona. Esse shampoo aqui, ele é química sem drama, sete olhos poderosos. Se o seu cabelo não tiver química, você também pode usar, viu? Mas ele é especialmente para aqueles cabelos que tem algum tipo de química. Ele é bem hidratante no meu cabelo, faz uma limpeza suave, sem agredir. Deixa o meu cabelo assim, com a sensação de que eu já passei algum hidratante nele. E aqui diz que ele repara antes da química e depois. Diz que ele também fortalece. E é um pós-química. São cabelos livres do sal. Ele é bem cremoso e levemente perolado. Ele é bem... bem cheirosinho. É um cheiro suave, bem cheiro da Monange mesmo. Agora, na sequência, né? Primeiro shampoo, máscara e por último, né? Vai ser... vai ser o condicionador da mesma linha do shampoo, né? É... com o vinagre de maçã. Então, agora eu vou passar a máscara. Eu vou esperar ela por cinco minutinhos no meu cabelo. E vou mostrar aqui pra vocês como está o meu cabelo lavado apenas com esse shampoo. Gente, o meu cabelo gosta muito dos produtinhos da Monange. Olha, o meu cabelo como está, ó. Hum, com a sensação muito boa. Ó. Gente, olha, meu cabelo tá, ó, bem fácil de desembaraçar. Não tá aquele cabelo super embolado. Olha isso aqui. Arranhando aqui a porta. Ó. Ó. Gente, eu tô besta como esse shampoo é maravilhoso. Ele ainda é melhor do que o shampoo a agenda capilar da Monange. Eu gostei muito mais desse daí. E eu nunca tinha usado esse daí, não, sabe? Eu sempre tive curiosidade em usar ele, mas nunca tinha usado. Tá. Daí eu vendo resenha aqui no YouTube, aí eu resolvi testar. Também, é... há alguns meses atrás, eu vi a Angélica do canal Dicas de Beleza indicando ele também, né? Lá no canal dela. Daí eu sempre tive vontade de experimentar. Aí eu vi ele lá de bobeira no supermercado e fui e comprei. Ó. Tô desembaraçando aqui, ó, o cabelo. Só pra mostrar pra vocês que o shampoo não deixa o meu cabelo ressacado. Ó. Ó. Muito bom, ó. Ó. Desembaraçou o cabelo só com o shampoo, gente, ó. Pronto, gente. Já passei a máscara por todo o meu cabelo. Ela rende bastante, viu? Já tem um tempinho que eu tô usando ela, ó. E ela rende bastante, viu? Comprei... comprei ela no... Ou foi no supermercado, foi na farmácia. Eu acho que ela foi vinte e seis reais e alguma coisinha. Agora eu vou esperar cinco minutos. E depois de cinco minutos eu volto aqui pra fazer a aplicação do condicionador com o vinagre de maçã, tá bom? Pronto, gente. Já retirei a máscara do meu cabelo. Depois de esperar os cinco minutos, agora vou fazer a aplicação do condicionador. Vou colocar o condicionador aqui. Só o que eu vou usar no meu cabelo, ó. Eu acho que é... Hum, cheirosíssimo, ó. Só essa quantidade aqui no meu cabelo. Se eu ver que vai precisar de mais, eu coloco mais. Esse é o vinagre que eu vou usar. Se você tiver aí um vinagre de qualidade melhor, ou melhor ainda, pro seu cabelo. Vou colocar, ó. Uma pequena medida. E vou mexer com o cabo do peito. E vou aplicar pelo meu cabelo. Você pode deixar de três a dez minutos, tá? Eu acho que eu vou deixar uns cinco minutos por aí. Cada um ensina de um jeito. Mas, como eu vi a tricologista ensinando que devem deixar, assim, mais ou menos uns três minutos e usar no condicionador, eu vou usar, assim. Essa não é a primeira vez que eu tô fazendo essa acidificação. Eu já usei com água, depois de fazer a champuzada. Aí, deu super certo. Mas, usando assim no condicionador... Eu acho que eu já fiz também. Ou não? Acho que não. Eu acho que eu já coloquei na máscara. Não fica com cheiro de vinagre o cabelo, tá? Nem você usando assim como eu tô usando. E nem você usando com água. Se você usar com água, você tem que passar o condicionador no final. Apesar que não fica cheiro, sabe? Enfim, se você quiser seguir essa receita, do jeito que eu tô fazendo, você pode fazer sem medo. Quem indicou essa acidificação usando vinagre de maçã, quem eu vi indicando uma vez foi doutor Bactéria. Numa live dele. Quando a pandemia tava em alta, as pessoas estavam fazendo live, e um monte de gente fazendo perguntas a ele. Aí fizeram uma pergunta, sabe? Sobre se realmente era um procedimento aprovado. Aí ele disse que sim. Quando eu ouvi ele dizendo que era um procedimento aprovado, aí eu, ah, agora sim eu vou fazer. Doutor Bactéria tá dizendo eu vou fazer. Então, eu já fiz isso algumas vezes e foi muito bom. Então, hoje eu tô trazendo aqui pro meu canal pra mostrar a vocês que vocês não... Assim, se vocês não tiver condição de comprar um acidificante, né, de mercado, uma coisa assim mais bem elaborado, pode usar o vinagre de maçã sem medo nos cabelos. Sem medo mesmo. Essa não é a minha primeira luz que eu tô usando, como eu disse, né? E não tem perigo nenhum. Eu vou finalizar o meu cabelo com fonte de calor. Mas se você não quiser usar chapinha nem cercador, pode deixar o cabelo cercando naturalmente, tá? Mas eu gosto, eu sinto que o meu cabelo fica melhor quando eu faço tratamento e faço chapinha no cabelo. pra mim que o tratamento pega mais, sabe? Ó, usei tudo. Foi a conta. Agora eu vou deixar aqui agir mais ou menos uns 3 minutinhos. E volto pra mostrar a vocês o resultado, tá? Gente, já tomei meu banho. É, acabei de passar esse produtinho aqui pra finalizar o meu cabelo, escovando e passando uma chapinha pra dar uma selada nos fios. Esse da Belly aqui, tem resenha dele aqui no meu canal. Essa explosão de brilho. Eu aproveitei pra passar ele, porque ele tem proteção UV. E ele disse que dá muito brilho no cabelo. Eu achei que ele é razoável. Não achei que ele ia ser exagero todo de bom. Mas ele é bom. E eu coloquei ele no meu cabelo pra escovar meu cabelo, porque aqui disse que ele tem vinagre de hibisco. Então é vinagre de maçã com vinagre de hibisco. Vamos ver no que vai dar. Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é a acidificação capilar. Bem, a acidificação capilar é um procedimento feito nos cabelos que proporciona o equilíbrio do pH dos fios. O pH natural do cabelo é levemente ácido, com um valor entre 4,5 e 5,5. E a acidificação capilar serve para retomar o pH natural do cabelo. O que ajuda a intensificar a absorção de nutrientes e outras vitaminas importantes para a saúde dos cabelos. Deixando os cabelos mais fortes e resistentes. Também a acidificação promove brilho, dá um aspecto mais saudável ao cabelo, tira a porosidade dos cabelos. E esse tratamento serve para alinhar as cutículas do cabelo, deixando o cabelo mais emoliente, protegido e bonito, né? O seu cabelo vai precisar de uma acidificação quando ele estiver com dificuldade de desembaraçar, quando o cabelo estiver áspero, quando estiver faltando brilho e emoliência, quando o seu cabelo seca rápido demais, quando o seu cabelo estiver com quebra ou mesmo com afinamento. Gente, então, olha aqui o resultado da acidificação com o vinagre de maçã. O resultado foi esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão vendo? Meu cabelo tá bem macio, bem macio mesmo. Tá com uma sensação assim de... De uma hidratação com um pouquinho de reconstrução. E olha, meu cabelo tá com brilho. Não tá dando pra ver muito o brilho, porque a luz está bem pouca. Já terminei agora tarde, que o tempo está nublado. Mas olha, vou tentar mostrar aqui atrás pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem daí, mas olha. Tá com balanço o meu cabelo, ó. E talvez você esteja se perguntando quem deve fazer a acidificação no cabelo. A acidificação, gente, também ela é indicada para todos os tipos de cabelo, independente da estrutura, liso, ondulado, cacheado ou crespo. Então, esse foi o meu jeito de fazer a acidificação com o vinagre de maçã. E esse foi o resultado. Meu cabelo tá alinhado, tá com brilho, meu cabelo tá macio. Então, se você faz qualquer procedimento químico, e o seu cabelo tá áspero, tá quebradiço, você pode fazer sem medo. Você não deve fazer muito frequente. Se o seu cabelo tiver muito detonado, você faz apenas uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez no mês. Vai depender aí de como tá a situação do seu cabelo. E de tempos em tempos, todo cabelo vai precisar de uma acidificação. Porque o tempo deixa o nosso cabelo poroso mesmo. Mesmo que ainda assim a gente não use química. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar mais um pouco de informações aqui na descrição do vídeo, sobre os produtos usados. O shampoo é levemente perolado e bem cremoso. O condicionador dele também é bem cremoso, grosso, parece uma máscara, e bem cheiroso. A máscara de tratamento da Ioseve também é um tratamento maravilhoso, gente. Eu super amo e indico. Esse produtinho aqui que eu finalizei o meu cabelo pra escovar, ele é legal também. Ele tem mica mineral. Não polui o meio ambiente. Ele deixa levemente um brilhozinho nas mãos e também no cabelo. E aqui está a estrela da rotina capilar, que é o vinagre de maçã. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.